DJ Cabelinho, o terror da piranhagem Entupidão do Antares Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Essa é a equipe Atlanta Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Vou dar minha buceta a noite toda de presente Hoje eu tô feliz, tem que aturar DJ Cabelinho, o verdadeiro sacode Apenas beijo Entupidão do Antares DJ Cabelinho é a doação da concorrência Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Vou dar minha buceta a noite toda de presente Hoje eu tô feliz Entupidão do Antares Ela vai ir de latim, de latim, de latim, de latim DJ Cabelinho, a pernas Reis Reis Aí, mané Essa é a equipe Atlanta Aí, coberta Tem que aturar Cucu 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 O que é isso?